Olá, bom dia, boa tarde e sobre o programa Pé de Meia, vou responder algumas dúvidas, após o vídeo aqui gerou algumas dúvidas e eu vou estar respondendo para vocês, certo pessoal? Eu quero começar até com a Camila Santos, que ela fala o seguinte, Bom dia Marivaldo, fui da escola, a mulher falou que meu filho só tem direito quando tiver no primeiro ano do ensino fundamental, meu filho tem 12 anos e vai fazer 13 anos e está no sétimo ano do ensino médio, pera, 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 está errado, você confundiu tudo, certo? Ele deve estar no sétimo ano do ensino fundamental, certo? E ela deve ter informado que ele só terá direito quando ele estiver no primeiro ano do ensino médio, certo? Exatamente, é exatamente isso, certo? Você trocou aqui as mensagens, né? Mas exatamente assim, o seu filho só terá direito quando ele passar o primeiro ano do ensino médio. Ensino médio são 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano. Aí ele vai ter direito e só a partir dos 14 anos. 14 anos de idade, a partir dos 14, dos 14 aos 24 anos, certo? Respondendo para você aí, pessoal acompanha esse vídeo aí com atenção e se inscreve no canal quem não é inscrito ainda, tá bom? Marivaldo, será que a minha filha vai ter direito porque eu não tenho Bolsa Familiar? Vamos lá! Justamente isso, o que foi informado é que todos agora que estão no cadastro único não precisa ter o Bolsa Família, apenas está escrito no cadastro único, mesmo que não receba o Bolsa Família. Está cursando o ensino médio? Tem idade de 14 a 24 anos? É o ensino médio da rede pública? Minha filha terá direito sim, então a sua filha, se está no seu cadastro, do cadastro único, mesmo que não receba o Bolsa Família, vai ter direito. Se estiver cursando, é claro, o ensino médio, primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, com as idades entre 14 e 24 anos, certo? Vamos lá! Deixa eu ver mais... Minha sobrinha recebeu esse pé de meia e gastou tudo na balada com o namorado dela. Fiquei indignada porque tanta gente precisando. É, rapaz, está aí, né? O gasto aí é de acordo com vocês aí, vocês gastam com o que vocês quiserem. Na verdade, isso aí seria uma ajuda para os alunos do ensino médio, ou fazer uma poupança, ou qualquer coisa do tipo, mas nós sabemos que nem todos vão usar para isso. Vai gastar mesmo aí, aleatoriamente, e isso não tem problema nenhum. Não tem nenhuma lei contra isso. A maneira em que vai gastar o dinheiro, tá? Isso aí realmente acontece, não só com isso, como tem muitos que recebem Bolsa Família e utilizam para outras coisas aí também, tá? Que não vamos falar aqui, tá bom? É, o pessoal gostou da notícia aqui, né? Ótima notícia, graças a Deus, isso. Ótima notícia mesmo. Já deveria, logo no começo, já ter dado essa notícia aí, né? Minha filha terminou estudos, mas por conta da condição financeira, não está fazendo faculdade. Esse pé de meia iria ajudar muito ela se tivesse direito de receber. É, infelizmente, ela não tem, porque ela já terminou o ensino médio. Então, não tem direito a este benefício aí, entendeu? Tá bom? Então, alunos que não recebem o Bolsa Família, mas recebem o PPC, vai poder receber? Pronto. Vai sim, por quê? Olha, o aluno que esteja no cadastro, no CAD único da família, certo? Não importa se recebe o PPC ou não, tá? Mas está no cadastro único, porque para receber o PPC, tem que ter o cadastro único, certo? Então, se o aluno está no cadastro único da família aí, né? Mesmo que não receba o Bolsa Família, mas que receba o PPC, não importa, vai ter direito, vai ter direito ao programa PED6, tá bom? Marivaldo, será que minha filha vai ter direito, porque eu não recebo o Bolsa Família? Vai ter sim, já falei aqui, se estiver no cadastro, onde? Já expliquei agora, tá bom? Deixa eu ver aqui. Marivaldo, eu recebo o PPC, o meu filho está no meu cadastro, irei receber? Sim, seu filho vai receber? Sim. Se ele está no seu cadastro único e ele está cursando o ensino médio, vai ter direito, sim, tá bom? E para o ensino fundamental? Não, ensino fundamental? Não, não, não. É só para o ensino médio, tá? Só para o ensino médio. E para o EJA, vai receber também o EJA? Eu falei até no vídeo, pessoal. O EJA ainda não, certo? Sou da torcida aí, que eles decidam já liberar também para o EJA. Mas eu ouvi aí conversas que parece que o EJA vai ficar para o ano que vem. Tomara que essa conversa não seja verdade e que saia ainda este ano para vocês do EJA. Como saiu aí para o pessoal do Cade Único, né? Quem sabe o próximo anúncio do governo seja liberar para os alunos do EJA. Mas por enquanto, ainda, ainda não tem. Pessoal, não foi confirmado para o EJA, infelizmente, tá bom? Deixa eu ver aqui. Minha filha tem todos os requisitos e é do Bolsa Família e até agora o CPF não localizado. Isso é uma sacanagem. Não, vamos lá. Pessoal, sobre o CPF não localizado, não encontro o CPF, a orientação é que vocês procurem primeiramente a escola do aluno aí do seu filho, tá? Para verificar se os dados já foram enviados ao MEC, tá? O próprio Ministério da Educação esclareceu que a lista de aprovados também ainda estão, não estão definidas ainda, estão atualizando sempre. Mas vocês procuram a escola para saber se foram enviados os dados, se não foram enviados com erro. O Cadastro Único também tem que estar com o CPF do aluno, tá? Pessoal, no Cadastro Único da Família. Então tem que estar tudo certinho. O Cadastro Único lá, o nome do filho no Cadastro Único tem que estar o nome e o CPF. Como também, lá na escola, na matrícula, tem que estar o nome do aluno com o CPF, certo? E esses dados têm sido enviados para o MEC, Ministério da Educação, para que haja esse cruzamento dessas informações com o CPF lá da escola, junto com o CPF lá do Cadastro Único. E aí, batendo certinho, vai dar tudo certo. Então, verifique isso aí. Então, muitos casos do CPF não localizado, não em contrato, ou não foi enviado aí pela escola, tá? Ou o CPF está errado, ou o aluno não tem o CPF, ou o CPF também não está cadastrado lá no Cadastro Único. Tudo isso aí, pessoal, tem que estar 100% correto para que dê certo, pessoal, tá bom? Veja isso tudo no aplicativo Jornada do Estudante. O Jornada do Estudante, o aplicativo, dará as informações e dará também a informação o que é que vocês devem fazer, o que é que vocês devem fazer lá no aplicativo Jornada do Estudante, que eu deixei no vídeo anterior, irei deixar neste vídeo também. Muita dúvida em relação justamente a essa questão do CPF. Marivaldo, meu filho estuda na ETEC e eu recebo Bolsa Família e ele não foi contemplado com o PET meia, agora ele vai receber? Espera aí, ETEC, o que é ETEC? Não sei nem o que é isso aí, viu, pessoal? Olha, se ele está no Cadastro Único, o seu Cadastro Único, tá? Se ele está no seu Cadastro Único e está cursando o Ensino Médio, certo? Entre 14 e 24 anos vai receber. Pronto. Não sei que escola é essa aí, se for uma escola pública, a escola é pública, é ensino público, tá? Tem que ser público, tá? Se for um ensino privado aí, particular, não tem direito. É ensino público, não sei, ETEC, não sei o que é. Mas se é ensino público aí, vai ter direito sim ao Ensino Médio, tá bom? Então, está informado para você. Bom dia. E quem é do EJA? Do EJA ainda não temos informação. Não entendi. Os alunos do Fundamental também não. Aluno Fundamental não, pessoal. Não é aluno do Fundamental, pessoal. Assista o vídeo, é os alunos do Ensino Médio. Você foi liberado primeiramente para quem era do Bolsa Família. E agora está sendo liberado para todos quem é do Bolsa Família e do Cadastro Único. E do Cadastro Único. Porque do Cadastro Único, quem não recebia a Bolsa Família, não estava aí sendo contemplado. E agora vai ser contemplado. Não é do pessoal do Fundamental. Tá bom, pessoal? Vamos lá. O computador do Cras fala para atualizar só dia 5. Isso aqui já faz parte do Bolsa Família. Não vou responder agora, tá? Isso deveria ser para todos os alunos, independentemente se fosse Ensino Médio ou Fundamental. Eu também acho. Eu acho que deveria ser para todos os alunos, realmente. Mas não, tá bom? O EJA não é agora. Já respondi aqui, tá bom? Bom dia, mas graças a Deus. Minha filha vai receber porque até agora não consta o CPF dela. Ela não pega minha. A questão do CPF é outra situação. Veja lá na escola. Tem que estar com o CPF lá na matrícula e também no Cadastro Único. Então, veja a questão de documento do CPF é outra questão, tá pessoal? Sem o CPF, não receberá. Tem que ter o CPF. E o CPF tem que estar lá no MEC informado pela escola e tem que estar também no Cadastro Único, pessoal. Se não tiver, não recebe. Entendeu, pessoal? Bom dia, Marivaldo. Esse programa é uma bagunça. Tenho duas filhas no ensino médio que são do Bolsa Família e só uma recebe, a outra só dá documento em divergência. Tem que ver lá porque está acontecendo isso. Vai na Caixa Econômica Federal. Lá talvez vocês consigam resolver essa situação, tá pessoal? Tá bom? É, pessoal. É, minha filha meu não recebeu até agora. Isso. Vai na Caixa ou na escola para ver a documentação, alguma coisa aí, essa divergência que está acontecendo, tá? Esse programa Pé de Mia deveria ser para os estudantes do Fundamental. É, deveria, mas não é, tá? Por enquanto não é. Eu acredito que não vai ser, né? Mas é isso aí, pessoal. Furada, pá, valeu. Aqui falou do empréstimo aqui, né? Do crédito. O pessoal já é dizendo que é uma furada, mas... É bom entender direito como é esse crédito aí para vocês ter noção, tá bom? O joinha, o like, o gostei, se inscreve no canal. Se tiver mais dúvida ainda sobre o programa Pé de Meia, vocês podem ir até no nosso grupo lá no Telegram, tá? O link sempre estará aqui abaixo do vídeo. E lá vocês podem tirar dúvidas não só sobre o Pé de Meia, mas também os programas sociais aí do governo federal também, tá bom? Valeu.